Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! O Quadriciclo Infantil da Amaral é o brinquedo perfeito pra criançada se exercitar pedalando no quintal de casa, na calçada ou no parque. E o melhor é que ele suporta até 30 quilos e é ótimo pra meninos e meninas, viu? E além de estar disponível em diferentes cores, ele vem com uma haste que serve de empurrador pra que o adulto ajude nas primeiras pedaladas. E quando a criança já estiver mais grandinha, é só retirar a haste, o anel de proteção lateral e o apoio para os pés pra que ela vá sozinha. Ah, e olha que legal, gente! Aqui atrás ele vem com um porta-objetos, assim dá pra levar vários brinquedinhos pro passeio. Adorei! E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!